Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, dessa vez vamos assistir vibe animes, conexões, exato. Bom, é um vídeo, um rap novo do MH, é conexões, provavelmente inspirado em conexões de máfia do Matuê. Então eu acho que vai ser muito bom, porque conexões de máfia do Matuê é uma das músicas que eu tava mais escutando até então. O rap dele saiu há um tempo atrás, saiu tipo uns seis dias já, mas, bom, eu não tinha ouvido até agora e deixei pra ouvir junto com vocês, deixando bem claro, tá ligado? Ai, nossa, a música já, sim, 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 já saiu faz um tempo, mas eu não tinha ouvido e eu deixei pra ouvir junto com vocês. Então, bom, a minha primeira reação vocês vão ter e eu quero saber qual foi literalmente a reação de vocês e o que vocês pensaram sobre esse rap. E eu tô muito louco pra ver as referências que vai ter, mano, porque é um rap recente, né, tem tipo muita coisa da hora, tipo Naruto Barion, igual já tava tipo Natominei e outras coisas mais legais. Ah, é o meu abatidinho! Da hora! Valor meu máximo, é claro, mano, esse beat ficou muito bom, mano! Caraca, ele aí criou o beat, que da hora! Ah, que da hora! Caraca, que da hora, que da hora, o bagulho doce! Caraca, ele te vê dormindo! Caraca, que da hora, mano! Ah, o bagulho do ele! Ah, que foda! Ah, o bagulho do ele! Ah, o bagulho do vilão! Ah, o bagulho do vilão! Ah, o bagulho do vilão! Caraca, que da hora! Ah, o bagulho do plane, literalmente! Caraca, que da hora! Lá em cima, mano Que da hora Traga que valente Vista, mano Oh, os peixes vermelhos também Oh, barulho, que foda Mano, quanta referência Que vai ser já Que da hora, quanta referência Foda Tá, esse eu não conheço Esse da gente pela TV também Acho muito foda Caraca, ele decidiu meter o inglês Também Tipo, igual a música mesmo Ah, colocou até o Whedersson Nunes Ah, o Dredd Caraca Morreu que se ligou Quando o cara perde o coração Ele não percebe Se tiver essa queimida Que eu dou Agora A inteligência me tornar Pra me matar Trouxe A foda Máfia Mas o Dredd Estou voltou Chega de raiva Você pode duvidar Mas quer sobreviver Daqui um Deus Se tornará Se for te ver visões Se for te ver visões O que é O que é O que é O que é Cara, quanta referência Da hora Desapazes O que é 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 Que é Essa carta Que é Bé Fia Fica na Bé Se é Rival do Buda Não vai Conexões Se é Rival do Buda Eu amo A anime Nada vai mudar Se você não vê Não sei onde você tá Eu só espero Que alguém faça Mas o que vai Acontecer Mas Mano Eu achei Mano Tipo assim Ó Esse início aqui Eu achei muito foda Aqui ó Eu achei muito da hora Muito da hora Porque tipo Cara Não posso escolher Mano Isso eu achei muito foda Todas as referências Algumas eu não achei muito legal Mas tipo Essa aqui Mano Muitas São muito iradas Caraca Olha lá no bala Caraca Que da hora Mano Tamarão Que da hora Não não Pera aí Caraca Mano Eu achei muito irado Porque tipo assim É É uma outra Mano Como que eu descrevo Caramba Como que eu descrevo Como que eu descrevo Mano Eu acho que você deve ter sentido o mesmo É Cara Foi diferente dos outros vibes Dos animes que ele fez Tá Porque nos outros vibes Dos animes Ele pegava referência Os poderes dos personagens Nesse aí Também tem referência Os poderes dos personagens Só que parece tipo Caramba Como que eu falo isso Cara Tipo Mais de dentro Tá ligado Coisas que tipo Quem assistiu mesmo Vê Tipo Ah Todo mundo sabe Quem não assistiu o anime Tipo Direito o anime Sabe que sei lá O Madara só tá jutsu bola de fogo Tá ligado Mas agora tipo Ele não fala sobre o jutsu bola de fogo Só do Madara Tipo Ah Tô tipo Madara cuspindo fogo Não Ele não fala tipo Tô tipo Madara cuspindo fogo Ele fala tipo Tô tipo Madara derrotando mais de dois mil Tá ligado Tipo Coisas que especificamente Quem viu a cena E quem gosta da cena Sabe Igual do Kira Tá ligado Do Kira e do L Te achei pela TV Tá ligado Então tipo É do noticiário da TV Ele não fala que tipo Sei lá Ah o L Ele não fala de um outro jeito Ele fala Te achei pela TV Como que ele achou o Kira pela TV Foi por causa do noticiário Que teve na TV Do que aconteceu E aí ele descobriu Quem é o Kira Porque é por causa do disfarce Igual do Hekireksem Ele fala do poder do Zen Só que ele fala Mano Eu te mato sem ver Tá ligado Praticamente isso que ele fala Por quê Porque o Zenith tá dormindo Então o Zenith realmente não vê Cara Isso eu achei muito da hora Tipo Jogão Olha o que tudo vê Porque tipo Pô O olho do Boruto do Jogão Vê outras coisas Que olhos normais não vê Tá ligado Caraca Só o início Tipo Tem o God Tem o Bu Tem o Rosé Que tipo Mano Foi só pra dar um Sei lá Uma rima mesmo E foi isso Mas o resto Cara Ficou muito da hora Tipo Muito muito da hora Tipo É muito dentro Tá ligado Do anime Tipo Não é um negócio Que você olha e fala Ah tá Tem uns poderzinhos Não É um bagulho que você fala Mano Realmente tem que ter assistido Pra saber falar O que aconteceu ali Pra saber entender As referências Cara Cara eu fiquei muito bobo Com as referências Que eram muito daoras Tipo A parte em inglês Eu confesso Eu não gostei tanto Tá ligado Achei legal Mas não gostei tanto Achei legal pra seguir O padrão da música Mas não gostei tanto Tiveram algumas partes Tipo de referências Que eu fiquei meio Tá legal Mas tipo Teve outras Que eu achei muito foda Que realmente Me impressionou muito 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 Achei muito da hora Muito Esse Conexões Vibe Animes 8 Tipo A música e tudo Eu acho que foi um dos meus favoritos Esse Vibe Animes Na moral Porque eu achei muito da hora Literalmente conexões Tá ligado Conexões Literalmente Conexões muito Caraca Eu queria que vocês tentassem explicar Tipo Eu queria saber explicar Tá ligado O que Tá ligado O que passou aqui nessa mente Mas Eu acho que vocês vão saber entender Talvez Pelo bagulho que eu falei Comenta aí embaixo O que você achou também Eu vou deixar no vídeo por aí Caso tenha curtido Deixa aquele gostezão Comenta alguma coisa Que bom Leu todos os comentários E Cara eu achei esse Vibe Animes Muito da hora Na moral Fui